A arbitral da Ferdi definiu o preço mínimo do campeonato carioca, 30 reais por jogo. Quer dizer, se o Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo quiserem fazer uma promoção de ingresso a 1 real pra tentar levar o público que nunca vai aos jogos porque o campeonato é horroroso, não vai poder. Tá aí a Ferdi fazendo besteira de novo. E ó, em relação ao custo dos estádios, foi definido que o preço dos aluguéis das praças esportivas terá o mesmo valor pra todos os clubes. Olha a Ferdi já cavando pra ano que vem usar o melhor gramado do Brasil que é o que tá sendo instalado no estádio Newton Santos a preço de banana. E aí, tu concorda com isso? Me conta aí.